Como é que pessoas totalmente diferentes entre si podem ter uma conexão tão forte? E aí mistura essa temática com o pano de fundo da ditadura militar aqui no Brasil. A gente tem aqui as meninas da Lídia Facundes Teles, uma deliciosa leitura e desafiadora também. As meninas da Lídia Facundes Teles, a gente vai mergulhar no universo, vamos dizer assim, mental e de acontecimentos também. Mas principalmente nos pensamentos de três meninas que vivem ali meio que dividindo um pensionato. Elas eram estudantes e que são a Lorena, a Lia e a Ana Clara. A Lorena é filha de uma família de classe média, classe média alta. E ela vai estar o tempo todo falando de que está apaixonada por um cara que ele é casado. É tratado no livro ele como M.N. Ela vive atormentada também pela morte, que não fica tão claro assim pra gente. É uma das coisas interessantes da leitura até de um dos irmãos mais novos dela. Tem a Lia, uma personagem totalmente engajada nos movimentos comunistas contra a ditadura. Tem um namorado que está preso. E a Ana Clara que é meio que desqualificada da família. A sociedade também meio que rejeitou ela. Muito deprimida, sensível. E ela tem um namorado viciado em drogas e ela vive nesse conflito de emoções tentando sobreviver e até sair do vício que esse namorado propõe pra ela. Qual temática de As Meninas da Lígia Fagundes Teles, no meu ponto de vista, acho que é a gente entrar no pensamento dessas três personagens. Porque a narrativa aqui vai permear os três pontos de vistas. E três amigas, pessoas tão diferentes e que de certa forma são interdependentes entre elas. Emocionalmente falando, porque o tempo todo em que elas estão vivendo as experiências e a gente está entrando dentro do pensamento delas. A vida da outra acaba se conectando com as atitudes que elas tomam na vida dela e com até a forma com que elas pensam. São três personalidades completamente diferentes, até perspectivas de futuro diferentes. Mas na medida que elas vão falando o que elas pensam sobre algum determinado tema ou sobre se elas querem ou não ficar com o cara, elas lembram da outra. Existe um respeito muito da outra. A palavra da moda pra isso hoje é a sororidade. E eu acho que define bem o que a gente vai encontrar aqui em As Meninas. Assim, eu tive dificuldades no início da leitura por conta da narrativa. Ele está naquela linha lá do discurso indireto livre. Fluxo de consciência. E é o medo de todo leitor, especialmente leitores, assim, que não têm nenhuma bagagem acadêmica, nem trabalham, nem estudam letras ou algo semelhante. Porque eu acho que é a maior dificuldade que a gente acaba enfrentando. É a gente se sentir perdido no pensamento de outro personagem. Não saber quem está narrando, sem entender direito se aquilo que está se passando é um diálogo ou um pensamento. E isso aconteceu comigo aqui em As Meninas. Mas a gente, é uma leitura que eu acho que pode, tem uma grande chance de funcionar pra você, se for leitor comum, assim que nem eu. Porque aquilo que lá atrás eu aprendi com Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, de que a gente meio que às vezes se acostuma, a gente tem dificuldade com aquela narrativa, mas com o tempo a gente vai se acostumar e ela vai ficar tranquila. Aconteceu comigo aqui. Nas primeiras páginas eu tinha que voltar ao diálogo, eu não estava entendendo, mas aí depois eu mergulhei no jeito que a escritora Lígia Fagundes Teles, que foi a minha estreia em romance, eu tinha conhecido a Lígia em contos, e minha experiência em contos não foi assinada sublime, como escritora renomada, né? Então a expectativa é alta pra gente. A gente sente que se a gente não está gostando é porque tem um problema com a gente, mas a gente tem que parar de pensar assim, a gente tem que romper um pouco isso. As meninas é a chance disso poder acontecer, porque o fato da gente não ter essa narrativa como algo muito confortável, como algo até mesmo prazeroso, como foi pra mim, que não foi nada assim, ah, é prazeroso, mas não deixa da gente tirar os efeitos da obra, da gente acabar, chegar no final, eu só fui perceber isso no final. Quando chegou no final eu percebi o quanto que eu estava envolvida ainda com todos esses personagens, ainda que o jeito que a história é contada não fosse o meu jeito preferido de ler o histórico. Eu pude perceber algumas coisas com relação a esse tipo de narrativa aqui. A forma em que a gente vai entrar nas cabeças da Lia, da Lorena e da Ana Clara, elas vão trazer a gente inicialmente um jeito que a gente fica meio desconfortável e desnorteado. Essa falta de entendimento nosso, essa desorientação que a gente tem, combina com a desorientação das personagens nessa história aqui, porque elas estão vivendo conflitos ligados a essa época aí da década de 70, mais ou menos, que tem o pano de fundo da ditadura militar, mas tem também conflitos até, posso dizer assim, um pouco mais femininos com relação, e políticos também, então dá pra também um homem se identificar aqui. Mas uma mulher eu acho que até tira um pouco mais dos sentimentos dessas personagens, porque é aquela coisa da virgindade que tem na Lorena, por exemplo, do conflito que ela tem com a família burguesa dela, de padrões sociais, é a inaceitação da Ana Clara, a postura diante de comportamentos da Lia, que ela já é mais assim progressista, ela já é mais de romper contradições, e isso tudo de um jeito confuso casa com a cabeça delas. Então essa nossa sensação, eu acho que com a leitura disso, assim, um pouco difícil, faz com que a gente entre no ambiente e nas emoções dessas personagens. Eu acho que eu poderia ter me envolvido mais com as três personagens, eu confesso que tinha momentos no meio da leitura, só fui perceber mais até no final, como é que se deu o meu envolvimento com ela. No meio da leitura eu estava muito, assim, achando o livro ok, nada de maravilhoso, como todo mundo fala, como essa obra é pintada, mas aí quando chegou o final eu vi a grandiosidade dela, por conta do envolvimento que eu estava com, especialmente com a Lorena, e a Lia também. A Ana Clara acho que foi a que eu fiquei mais distante no final das contas. Mas é aquilo que eu acho, assim, eu acho que todas as três, elas são diferentes, mas existe uma união, assim, meio que de um pensamento único, que isso é que vai nos envolver. A Lorena, eu acho que me trouxe mais, assim, algumas, eu acho que uma empatia maior por conta do dilema que ela tinha. Ela fica esperando aquele telefonema, daquele cara que não liga, e a Lia que traz um certo, um aspecto mais racional, contrapõe um desespero da Lorena de que o homem, o parceiro para ela é uma coisa muito importante. A vigidade para ela é uma coisa que ela precisa manter. E a gente, eu acho que até lendo nos dias atuais, a gente, eu acabei tendo uma vontade, assim, de chacoalhar, de, das personagens, era que eu achava que tinha, talvez, aí uma possibilidade de sair da situação que estava, porque ali eu acho que precisava ter o final que ela teve, a Ana Clara eu acabei não entrando, eu acho que já estava muito destruída mesmo, mas aqui eu acho que ainda havia uma esperança, assim, de uma coisa mais fácil, assim, de ser resolvida, era a Lorena. A relação da Lorena com a mãe é algo bem interessante também, porque a mãe, ela refez a vida, e a Lorena não consegue refazer a vida dela. Tem um trauma na família da Lorena, que é a morte do irmão, e tudo isso fica um pouco confuso, porque eu queria até perceber melhor o que tinha acontecido com o irmão dela, porque ele morreu precocemente, e existe um conflito, assim, a mãe pensa, é trabalhado na mãe que ele morreu de um jeito, com um acidente, quando ele era bebê, e a Lorena, na cabeça dela, aconteceu uma outra coisa, que teve meio que um assassinato acidental, e isso dá até um quê, então, essa personagem, um quê, assim, de mistério, um pouquinho, na história, e fica tudo muito confuso, assim, eu não resolvi isso na minha cabeça, mas eu acho que não era pra resolver mesmo, porque é a cabeça da Lorena, então, essa foi a personagem que eu mais curti. Então, só pra fechar, assim, a discussão de As Meninas, é falar da madre, que fica lá no pensionato, e eu acho que ela é uma personagem tão interessante, ela traz essa coisa, também, da sociedade, me pareceu até, mas eu acho que é algo muito pessoal, não sei se o livro trata disso, mas foi uma coisa de experiência literária, bem minha, assim, que ela fazia parte, assim, trazendo uma quarta menina, só que uma menina que já estava na idade, mas ela tenta ajudar, e ela é totalmente diferente, ela também, ela não está no fluxo de pensamento, a gente não vai na cabeça dela, mas a presença dela, eu acho que traz uma proporção bem interessante na história, assim, talvez até chegando a uma certa, pra mim, chegou até uma certa relevância com relação às três, quando ela aparecia, ela vinha com a questão moral, com a questão de, até de uma certa bondade, de uma certa solidariedade, e por mais que ela julgasse todo o comportamento das três, ela queria ajudar, ela não, ela não tinha, assim, sentimentos ruins, de achar que o que estava acontecendo ali era fruto das decisões dela, eu gostei muito da, da madre aqui também, e, poxa, me conta o que vocês acharam desse livro, já aconteceu, assim, de vocês lerem algum livro, e a opinião sobre ele, acabar mudando totalmente no final da história, e, parece que depois que a história termina, o livro cresce, então, já aconteceu com outras obras, assim, A Insustentável, Leveza do Cedo, Milan Kundera, o Eu Receberia as Piores Notícias, dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino, livros que, durante a leitura, ficava até assim, poxa, mas, esse livro não é isso tudo, tem momentos maravilhosos, mas, assim, não é isso tudo, e quando chega no final, o livro cresce. o livro cresce. O que é isso?